Fala galera, eu sou o Deison Maze, está começando mais um vídeo no canal, sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa seu comentário se você gostar do vídeo, deixa seu like também e se você é inscrito, bem-vindo de volta. Galera, eu estive na loja da Samsung para fazer aquele hands-on bacana aí do Galaxy Z Fold 4, né? Eu tinha feito um vídeo sobre o aparelho, mas não tinha o mesmo em mãos e tive que ir lá na loja da Samsung. E agradeço o Toninho, que foi o cameraman aí, que deu essa força para o canal aí, gravando essas belas imagens que vocês estão vendo. E vamos trocar uma ideia aí sobre o Z Fold 4 e falar da proposta tentadora que a Samsung fez aí, que é interessante, tá galera? E daqui a pouco eu falo da proposta, mas deixa eu falar um pouquinho do Z Fold 4 aí. Bom, o Galaxy Z Fold 4, cara, ele ficou interessante, né? Embora trouxe algo que é mais do mesmo, como a tela aberta, por exemplo, é mais do mesmo do Z Fold 3. A bateria aí, ela está pequena, né? 4.400 mAh. Então ele tem algumas características, assim, que você diz, putz, cara, poderia ter melhorado, né? Mas ainda é um desafio para a Samsung, não tenha como inserir a caneta S-Pen dentro do produto, né? Inclusive a caneta S-Pen não estava aí na loja no dia que nós fomos ver o produto. Mas vamos lá. O aparelho fechado, ele é interessante para quem quer um aparelho ali para o dia a dia, né? Para quem quer um aparelho com a tela mais estreita e tudo mais, não quer um aparelho tão grande, caiba direitinho na mão, né? Eu não achei ele tão pesado, tá galera? Vou ser bem sincero para vocês, fechado, assistindo na mão, foi bem de boa. Eu esperava que o peso tivesse mais acentuado ali, como foi o caso do S20 Ultra, né? E aí não, aí está bem legal. Ficou bacana, né? Essa tela, a tela fechada dele, gostei muito, muito mesmo. Não tem aquela borda do lado esquerdo, como era na versão anterior. Então a Samsung deu uma refinada nessa tela fechada e ficou legal, tá? Não ficou ruim. Já o aparelho aberto, aí é outra coisa, né galera? Aí nós temos uma experiência completamente imersiva, uma experiência bem diferente aí de aparelhos, né? Você tem esse híbrido, né? E eu gostei bastante aí da tela. Realmente, caras, o vinco que tem no meio aí, você não vê ele a olho nu. É incrível, caras. Faço ter um desafio para vocês. Vão lá na loja da Samsung, quem não viu o aparelho ainda, porque por vídeo às vezes aparece o reflexo e você vê esse vinco incomoda. Mas na mão, quando você está usando, realmente não incomoda. Quando você passa o dedo na tela, você até sente. Mas no vídeo, a olho nu mesmo não incomoda. Achei interessante, eu ouvi vários criadores de conteúdo falando isso e falei, caramba, não acreditava. E fui lá e comprovei, realmente não atrapalha. É muito firme esse abrir e fechar, eu achei muito bacana. Não é como em primeiras gerações, ficava uma coisa meio frouxa. Achei o refinamento que a Samsung trouxe aí, foi bem legal. Só a caráter de curiosidade, a caneta S-Pen do S22 Ultra, que eu estava lá no momento, ela não funciona nem na tela fechada. Na tela aberta eu já sabia que não funcionava e de fato não funciona. Mas ela também não funciona na tela fechada. Uma pena, né? Eu poderia aceitar a caneta S-Pen na tela fechada, de qualquer S-Pen. Afinal de contas, a tela fechada é o Gorilla Glass, né? Uma tela Dynamic AMOLED aí, padrão, né? Que a Samsung tem usado nos seus aparelhos top de linha. Mas infelizmente não funciona e não tinha uma caneta S-Pen na loja pra testar, né? Agradeço, inclusive, a Samsung por ter deixado aí o pessoal da loja, a Ariana, por ter deixado a gente testar o produto, fazer gravação também aí, né? O hand zoom, bacana demais. De resto, o UseFold ficou bem interessante, né? O aparelho ficou legal. Ele é aberto na mão, cara, mas é uma delícia de segurar assim. É bem leve, você não percebe o peso nem nada, né? Como eu disse, eu acho que a engenharia a Samsung veio refinando e trabalhou muito na engenharia. Isso acontece já há muitas gerações, né? Você pega, por exemplo, o S20 Ultra, era um trambolhão, cara, aquelas câmeras. Hoje as câmeras estão cada vez melhores, né? Você pega o Note 20 Ultra, um aparelho extremamente leve. Você pega também o S22 Ultra, extremamente leve, mesmo tendo um módulo de câmeras gigantes. Então, a Samsung vem refinando bastante aí. Eu achei legal demais o UseFold. Depois eu farei outros vídeos aí também, tá? Agora eu quero contar pra vocês aí a proposta que a Samsung fez e que de repente a gente traz pro canal, ainda não sei, ainda estou analisando essa proposta e também passar pra vocês. De repente é interessante pra alguns de vocês que estão pensando em pegar o aparelho, mas é extremamente caro, né? Vamos lá. O aparelho aí na loja da Samsung, ele sai por R$12,799, né? Um preço bem salgado aí, R$12,799 no smartphone. É realmente algo assim, alto demais o preço, mas é um aparelho que tem uma proposta completamente diferente e que, caras, é um aparelho muito louco, né? Essa tela aberta dele, ela pode te dar uma usabilidade que nenhum smartphone poderia te proporcionar, sim, tá? Ainda tem que fazer vários testes, eu gostaria de testar um produto desse realmente pra ver como que é, mas pode ser que seja realmente algo assim bem diferente. Não sei ainda, né? É algo que a gente tem que ir com cautela pra saber se é legal ou não. Quem usa, eu acho que é igual quem usa o Note. Não consegue mais sair, né? Galera, vamos lá. O preço dele é R$12,799, né? E a Samsung, ela ofereceu esses descontos aqui. 10% de desconto na compra desse aparelho, então daria R$1280,00. Claro que cada loja pode ser diferente, mas aí eu ganharei 10% de desconto por comprar ele. Ganharia isso por pagar em alguns cartões ou à vista, né? E eles pegam um aparelho antigo na troca, tá? O Note 10 Plus, eles pagariam R$900,00 nele. Porém, só de você dar um aparelho na troca, você já ganha R$1.500,00. Então, seria R$1.500,00 mais R$900,00. O Note 20 Ultra, versão com Exynos que a gente tem aqui no canal, eles pagariam R$1.900,00 nele. Então, seria R$1.900,00 mais R$1.500,00 de você usar a troca Smart, né? Então, acaba sendo um valor, assim, interessante que o aparelho tá entrando na troca aí, né? Ok. O total de descontos, então, se eu desse, por exemplo... O Note 10 Plus, eu achei que o valor foi muito pouco de desconto, né? Agora, no Note 20 Ultra, ele já ficou um pouco mais valorizado, né? Ele valorizou mais do que eu venderia e usado aí, que seria na faixa dos 3K, né? E aí, ele tá saindo por R$3.400,00, se eu não me engano. R$2.300,00, isso. R$3.400,00, né? Um preço, assim, interessante. Então, o total de desconto, se eu desse o Note 20 Ultra, seria R$4.000,00, R$4.000,00, R$680,00 de desconto. E você ainda ganharia aí a S-Pen e também o Galaxy, eu acho que é o Watch 4. Eu vou deixar na tela aí pra vocês aí, que o pessoal me mandou lá, mas a mensagem que tá no WhatsApp do S22 Ultra, que tá gravando esse vídeo. Então, o restante que teria que ser pago seria R$8.120,00, R$8.120,00 aí, pra poder pegar o Z Fold 4 aí pro canal. É um valor realmente, assim, estratosférico, né? Mas interessante porque a Samsung também aceita quatro aparelhos na troca Smart, tá? Então, por exemplo, eu poderia dar esse Note 10 Plus também, só que ele entraria só por R$900,00 aí, porque esses R$1.500,00 é apenas por um aparelho. Você já dá a troca, você ganha R$1.500,00. Mais outros aparelhos é a avaliação apenas do preço do aparelho. Qualquer coisa também, se vocês tiverem qualquer dúvida, posta nos comentários aí que eu respondo, tá? Então, esse seria o valor. 8K e ainda dando um Note 20 Ultra. É realmente um preço fora do comum, né? Dá pra ter mais desconto ainda, tá? A garantia da tela é R$250,00, que já tá incluso, né? No valor total. Se você escolher não pegar a garantia da tela, a Samsung te dá um item de R$50,00, que você pode escolher, de repente uma case, alguma coisa que tiver nesse valor, e mais R$200,00 aí de desconto, que aplicar em desconto ainda. Então, isso seria por R$7,00 e alguma coisa. E aí fica a seu critério. Mas a garantia da tela, eu acho que não valeria a pena abrir mão, né? Agora, é um valor realmente absurdo, né? Eu acho que não deveria ser esse valor. Mas o que me anima na linha Z Fold é que a Samsung tem insistido nisso e tem melhorado a tecnologia também. A Samsung tem melhorado aí a tecnologia. É o Snapdragon 8 Gen 1 Plus, né? Eu acho que é assim que pronuncia. Então, e é feito pela TSMC, né? Diferente do Snapdragon 8 Gen 1, que tá no S22 Ultra, que é feito pela Samsung. Teve todas aquelas polêmicas, né? Embora seja um bom processador. Então, o Z Fold, ele é um produto extremamente caro, mas ele entrega uma proposta ali que é bem diferente, né? Uma proposta que pode ser uma experiência para alguns usuários extraordinária. Eu confesso que eu gosto demais das telas do Note, do S22 Ultra. Essas telas mais largas, essas telas para mim, elas são espetaculares. Mas estamos analisando essa proposta da Samsung e fica para você essa dica. De repente, você tem alguns aparelhos usados aí, que você fez a troca, comprou outros aparelhos novos e tem algum guardado aí. Dá uma olhadinha nisso aí, que pode entrar até quatro aparelhos na troca e, de repente, você consegue pagar um valor bem em conta aí no Z Fold. Lembrando que esse valor aí, total de 8K, que eu pagaria 820, que seria o restante, ainda daria para vender o Galaxy Watch 4, né? E abater, como eu fiz no S22 Ultra, porque eu particularmente não gosto desses relógios. E tem a caneta S Pen, que é um item diferenciado e que é caro, né? Se eu não me engano, ganha a case também, né? Eu tinha visto no site da Samsung, mas tem que confirmar aí. Então, você já ganharia esses itens a mais aí, que seria legal. Só que a S Pen e o Galaxy Watch 4 tem que ser resgatado lá no Samsung para você, né? Que vocês sabem como é que é, pelo menos como que era, né? Não sei se melhorou, mas essa seria a proposta aí. E vocês aí, estão pensando em pegar o Z Fold 4? Já pegaram? Postam nos comentários aí para a gente trocar essa ideia. E você que pegou, me conta aí qual que é a sensação de ter um Z Fold 4, como que é usar um aparelho desse, né? Que é a próxima evolução, é o que veio para substituir de verdade aí a linha Note, né? Para agregar mais valores na Samsung. Algumas pessoas me falaram sobre pegar um Z Fold 4 Live Demo. Farei um vídeo sobre isso depois. Não vou fazer agora. Não vou falar desse aparelho agora, mas falo depois se isso compensa ou não. Valeu para assistir o vídeo e até o próximo, galera. E até o próximo, galera.